Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Música Ele toca no ataque com o Raí, lança a meta área, chega aí, o zagueiro dá um bico, afasta, colocou a bola para a linha lateral Beast Coast 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 Estou, tocou para o Iago, tenta a jogada para a fronteira, mete a coxa, faz o corte, Igor Estadho E aí E aí